Brasileiros se apresentam Nesta festa de alegria e esplendor Jovens vices, seus estados representam Seus costumes, seus encantos, seu valor Entre os filhos, nossa terra, nossa gente Pela glória do ar e verde em céus de anil Ser unidos, oeste, oeste, norte e sul Na beleza da escolha Vamos fazer o Lá-Lá, que é o universal Vamos fazer o Lá-Lá, que é o Lá-Lá, que é o Lá-Lá Lá-Lá, 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 Lá-Lá Lá-Lá, Lá-Lá, Lá-Lá Jovens vices, seus estados representam Seus costumes, seus encantos, seu valor Vem desfile Nossa terra, nossa gente Nossa glória, meu filho E o céu feliz Sempre unidos, oeste, 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 oeste Na beleza das mulheres Doutora Cidadania Agradecimentos também Só rigor, não é? Só rigor, só rigor Jogaria fechou, senhor